Esse é o Ancapso e nós vamos falar da escalada da violência na Bahia, que tá um negócio absurdo, a gente tem falado isso aqui, um monte de tiroteio lá, aquele negócio assim que é o Rio de Janeiro, mas as piores épocas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje em dia tá mais calmo, assim, não tá perfeito, mas tá mais calmo. Mas esse tiroteio lá em Salvador, a coisa tá muito aberta, tá muito grave mesmo, disputa entre facções lá. E aí, o Dino foi perguntado se não valia uma intervenção federal lá. Houve intervenção aqui no Rio de Janeiro também, por conta de segurança, poderia haver uma intervenção lá na Bahia, né? E ele falou que não, não vai ter intervenção na Bahia porque a escalada de violência é devido ao acesso às armas. Eu vou te falar um negócio, né? Culpa do Bolsonaro, é esse pessoal, meu amigo, parece que só tem esse disco. Fica tocando, 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 tá começando a ficar cansativa essa desculpa, né? Vamos entender por que que não faz sentido nenhum o que ele tá falando e que, no final das contas, por que que é tão doloroso pra eles admitir que a polícia na Bahia não funciona. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? Eu tava pedindo pro Flávio Dino. Flávio Dino é o ministro da Justiça. Se alguém for decretar intervenção em algum estado, seria através dele. E a Bahia, o pessoal tá desesperado, porque a onda de violência, ela tá muito grande mesmo. Então, o negócio, assim, de chamar muita atenção. E ele reconheceu que a situação é altamente desafiadora. Apenas em setembro, a Bahia registrou 46 mortes, resultado de confrontos entre criminosos e policiais. Um monte de policial morrendo, um monte de criminoso morrendo. E daí falou que não, mas ele descarta a intervenção na segurança pública da Bahia. Segundo ele disse aqui, olha só. Não se pode alegar que o governo da Bahia não está fazendo nada pra enfrentar a situação. Não, peraí, peraí. A intervenção que você faz não é quando o governo não está fazendo nada. É quando o governo, mesmo fazendo tudo que ele pode, ele não consegue debelar a crise. Aí o governo federal, que em tese tem um orçamento muito maior, tem acesso a muito mais armas, tem acesso a muito mais forças de segurança, decreta a intervenção e faz a intervenção lá. Isso é humilhante pro governador. Evidentemente que é, né? Porque indica que ele não conseguiu controlar a segurança ali. É um atestado de que o governador falhou. E é por isso que o Flávio Dino não quer fazer intervenção na Bahia. Porque a Bahia está há 15 anos sendo governada pelo PT. O resultado é esse daí, falha. Tudo que o socialista bota a mão, ele quebra. Então a Bahia não seria diferente no final das contas. Infelizmente o povo baiano continua acreditando em socialismo, né? Fazer o quê, né? Quem sou eu pra explicar pra esse pessoal o que é a diferença, o problema que é o socialismo. Tem ideias ótimas, mas não funciona na prática, né? E é o que está acontecendo lá. Enfim, no final das contas o PT só quebrou a Bahia, a polícia da Bahia, quebrou a segurança pública da Bahia. E se fizesse uma intervenção seria evidentemente um atestado de falha do estado da Bahia. E por conseguinte do PT como gestor disso. Por isso que ele não quer fazer. Aí o que ele fez? Ele veio aqui e disse aqui, ó. Ele atribuiu o fortalecimento das organizações criminosas da Bahia nos últimos anos ao aumento do acesso à arma. Numa clara crítica à política do Jair Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Não! A violência da Bahia não é o PT que está há 15 anos governando a Bahia, que quebrou a coisa, não. É o Bolsonaro. Aí você pode resolver esse problema aqui muito facilmente. E o resto do país? Porque o resto do país diminuiu a violência. No resto do país inteiro diminuiu. A política do Bolsonaro era uma política nacional. Valia para todos os estados do Brasil. Então por que a violência só cresceu na Bahia, não cresceu nos outros estados em todos? Inclusive, se você olhar os indicadores de homicídio durante o governo Bolsonaro, eles caíam. Quanto mais subia o número de pessoas com armas, mais caíam os indicadores de homicídio violento e coisa desse tipo. Ou seja, na verdade, as armas a mais acabaram causando violência, menor violência. O que faz todo o sentido do mundo. Você pode imaginar que o ladrão fica mais comedido na hora de realizar violência contra alguém se ele suspeita que aquela pessoa pode estar armada. É um enorme fator de dissuação contra a violência as pessoas estarem armadas. Porque aí passa a ser arriscado para o ladrão também fazer esse tipo de coisa. É lógico que quando a gente chega no nível de ataque entre facções violentas, entre grandes máfias, isso já não faz muita diferença. Porque a gente está falando ali de bandidos profissionais. O pessoal que bota o peito ali na frente mesmo com um fuzil para matar o outro. Sabe que o outro está armado também e não está nem aí. Vai lá e tenta matar. Então a gente está falando de coisas diferentes aqui. Mas o fato é, para a violência de forma geral, a política do Bolsonaro foi excelente. Diminuiu a violência nesses quatro anos do governo dele. É lógico, se você perguntar para a esquerda, eles vão falar não, mas que diminuiu por outra coisa, outro motivo, teve não sei o que lá. O sol estava alinhado a Júpiter dentro de Saturno, na casa de Sargitário. E aí por isso acabou a violência. Não foi as armas, apesar da correlação ser bonitinha. Mais gente com arma, menos mortes violentas por armas aqui no Brasil. Enfim, e aí o cara é lógico para salvar a pele do governador da Bahia. O governador da Bahia agora, pela primeira vez, é o... como é o nome dele? É o Jerônimo Rodrigues, é o primeiro mandato dele. Ele vai ter um segundo mandato, vai tentar concorrer ao segundo mandato. Então o pessoal não quer queimar o filme dele, porque como eu falei, Intervenção Federal é um atestado de que seu governo não funcionou. E olha só, eu concordo, não é culpa do Jerônimo Rodrigues que entrou agora. A culpa da Bahia é dos 15 anos de PT. É Rui Costa, é o Jacques Wagner, é essa turma do PT que está há 15 anos destruindo a Bahia. É muito triste isso. Eu morei em Salvador há muito tempo, gosto muito da Bahia. Fico triste de ver essa situação de abandono, de violência lá. Realmente, vamos torcer para ter uma saída nisso daí. Agora, dizer que a culpa é do Bolsonaro, meu amigo, está ficando batida essa desculpa do PT. Tudo é culpa do Bolsonaro. Flamengo perdeu a Copa do Brasil. Ah, não, a culpa é do Bolsonaro, porque não sei o que é lá e coisa e tal. Bandidos e policiais na Bahia estão se matando como nunca. Ah, não, a culpa é do Bolsonaro, não sei o que é lá. Eles só não podem fazer a culpa do Bolsonaro na questão da economia, porque a economia está muito boa. Bolsonaro entregou um país com uma economia excelente no primeiro semestre do Lula. A economia estava ótima, por quê? Porque ela estava vindo da gestão Bolsonaro, agora que a coisa parece que está desandando. É lógico, adivinha onde é que eles vão botar a culpa? É lógico que eles vão botar a culpa no Bolsonaro, mas eles não podem fazer isso, porque os primeiros seis meses a economia estava ótima. O Lula recebeu um país todo funcionando, tudo direitinho, com inflação controlada, com os gastos do governo empatados, com os gastos equilibrados. Quem está fazendo merda agora é o próprio Lula. E pior, fazendo a merda que todo mundo sabia que ele ia fazer. Cagalhar com a segurança pública e com a economia. É isso daí que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Eu já falei para vocês que eu estou conformado. O que eu espero do governo Lula, o que eu não quero é que entre aqui o estilo Venezuela de governar, apesar de que ele já está meio que entrando, já está meio que fazendo, já tirou o Bolsonaro da disputa, já estão fazendo esse tipo de coisa. O que eu espero é justamente não ter guarda nacional no Brasil, não é ter uma revolução aqui para botar comunista no poder. Agora, com relação à economia e também com relação à segurança pública, meu amigo, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Essas duas áreas vão ser de piora constante porque petista simplesmente não gosta de mexer com isso. Quer gastar dinheiro, torrar dinheiro, cheio de boas intenções. As intenções são as mais lindas no mundo. Na hora de executar, só ferra tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.